Fala pessoal, tamo de volta aqui com mais um vídeo pra falar de um novo evento oficial da Sony que já está meio que vigorando, que é o Days of Plays. Bom, estou falando aqui do dia 11 de junho de 2021, data que foi feito esse anúncio aqui oficialmente através do blog playstation.com E galera, essa normalmente é uma data que ocorre esses eventos festivos por parte da Playstation, né? Tivemos isso ano passado, com alguns temas dinâmicos, avatar, enfim, esse tipo de coisa. E isso, claro, voltou nesse ano, o que é uma parada muito, muito legal. Como vocês podem ver, eu estou aqui na playstation.blog e está aqui, ó. Prepare-se para a comemoração da comunidade Playstation no Days of Play 2021. Lembrando, galera, que isso aqui não tem nada a ver com a Play at Home, tá? Tem muita gente aí no YouTube meio que misturando as bodegas aí, mas não, galera. Isso aqui é Days of Play, já é um evento que está rolando aí já em anos anteriores, então não tem nada a ver com Play at Home, tá? Isso aqui é outra, outra coisa. Então vamos lá, ó. Estamos felizes em anunciar que Days of Play está de volta em 2021 para comemorar a comunidade Playstation pelo mundo todo, ó. Queremos tornar o evento deste ano ainda mais especial e divertido para os nossos gamers. E é por isso que Days of Play, esse ano, terá várias atividades durante algumas semanas para comemorar o poder do Play e a nossa comunidade unindo todos os gamers vibrando junto. Playstation Player Celebration. Vamos lá. Esse Playstation Player Celebration está de volta, um evento especial que convida a nossa comunidade a se juntar para completar uma série de metas recebendo avatares e temas de Playstation 4 exclusivos. Eu sei que muitos, quando eu estou fazendo vídeo e a galera às vezes comentam Pô, que avatar aqui, por exemplo, tema maneiro, tema dinâmico maneiro. Então, alguns desses temas eu peguei nesse evento aqui de anos anteriores. Então, ó, fica a dica bem legal. Como é que você vai fazer? Você primeiro vai se inscrever aqui. Se eu não me engano, você tem até o dia 31 de maio para fazer isso. Mas a primeira fase começa no dia 18, então eu recomendo que você já faça isso no momento que você vê esse vídeo. Você vem aqui e cadastra a sua PSN e automaticamente você já está participando desse programa. E aqui, claro, você tem uma série de metas, que é metas de games, meta de troféus e meta bônus. Como é que funciona isso? Você vai jogando e aí, claro, você vai colaborando para toda a comunidade Playstation 4 e Playstation 5 que estiver jogando acumular ali uma meta de pontos. Feito isso, todo mundo ganha. Depois tem a meta de troféus, que aí, claro, você vai acumulando troféus. E como diz aqui, a comunidade deve receber um certo número de troféus cada semana. Cada participante pode contribuir... Opa! Eita, tá selecionando tudo. Com o máximo de seis troféus, Playstation 4 e Playstation 5, para a meta de troféus. Isso aqui por semana, tá, galera? E além disso, a gente tem a meta bônus. Que, claro, se todas essas duas primeiras metas aqui forem atingidas, a gente vai ter uma terceira meta, que é a meta bônus realmente bem legal. Então, o que a gente vai estar ganhando? Então, avatares da Playstation Store, da PSN, né? E temas para Playstation 4 exclusivos. Além, aqui, tá falando, ó, também temas dinâmicos para Playstation 4. Então, galera, muito, muito maneiro. Ó, as recompensas serão entregues diretamente no seu Play 4 e Play 5, via notificações, aproximadamente um a dois dias após o término de cada fase. Como é que funciona aqui? Vamos olhar. Primeira fase. Começa às 4 horas do dia 18 de maio. E vai até às 3h59 do dia 25 de maio, horário de Brasília. Então, vamos lá. 2,4 milhões de jogos jogados. E aí você vai ganhar um tema dinâmico para o Playstation 4 exclusivo. Um tema dinâmico, né? 7,2 milhões de troféus obtidos. E aí sim, um avatar da PSN exclusivo. Aí temos uma meta bônus, que são 3 milhões de games jogados. E aí você vai ganhar, na verdade nós, né? Vamos ganhar 3 avatares de Playstation exclusivos. Batendo aqui também 8,8 milhões de troféus obtidos. Já a segunda fase, que começa aqui já na sequência da primeira, né? E vai até o dia 1º de junho. A gente tem aqui uma meta muito parecida, com 5 avatares exclusivos. E depois na meta bônus, 3 avatares da Playstation exclusivo. E aí a terceira e última fase, a gente tem aqui, que vai até o dia 8 de junho. Que é também uma meta que vem com um tema dinâmico da Playstation, um avatar. E depois é o bônus, e a gente atingir, claro, 3 avatares da Playstation exclusivo. E aqui a gente tem, ó, prêmio cumulativo. Caso todas as metas, excluindo as metas bônus, forem completadas, os jogadores que se inscreverem e participarem de todas as 3 fases, receberão um avatar da PSN e um tema dinâmico do Playstation 4. Um tema, na realidade, adicional. Um tema dinâmico, adicional. Opa, que essa tradução que fizeram ficou esquisita. Na verdade é um tema adicional dinâmico, um tema dinâmico adicional, para o seu Playstation 4. Então tá aqui, ó. Primeira meta, temazinho legal esse aqui, hein? A segunda meta são os avatares. A terceira meta aqui, nós temos esse dinâmico aqui com o nosso queridíssimo Kratos. E aí temos aqui as metas bônus e o cumulativo, que é esse o tema dinâmico também bem, bem bonitinho. Então, galera, temos aqui também, ó. Será que alguns desses jogos aqui vêm para o novo Play at Home? Não sei, hein, galera. Não sei, hein. Então vamos lá. Além disso, a gente tem aqui a promoção Plays of Day. Ainda neste mês, a gente vai ter uma promoção aqui de Days of Play, com títulos de Playstation 4 e Playstation 5, e outros produtos selecionados e mais. Teremos mais detalhes em breve, então fica ligado aqui no canal do Barbudinho, que eu sempre trago informações para vocês. E aqui, ó. Final de semana multiplayer online gratuito. Se você ainda não experimentou o benefício multiplayer online da Playstation Plus, esse mês a gente vai ter um final de semana de multiplayer online gratuito, onde você poderá acessar os modos multiplayer online de games, tanto do Play 4 quanto do Playstation 5. Claro, jogos com funcionalidade multiplayer online vendidos separadamente, requerem uma conexão com a internet. O que está dizendo aqui? Você que de repente está viajando. Vamos lá. Jogos, por exemplo, como Call of Duty. Esse Black Ops Cold War. Você compra o jogo, mas se você for jogar, você não consegue, porque você precisa ser assinante da Playstation Plus para poder jogar o multiplayer desse jogo. Por exemplo, o The Division 2. Você vai jogar a campanha. Como a campanha do jogo funciona, meio que conecta. Ela é online, por assim dizer. Você precisa ser assinante da Playstation Plus, por exemplo, para fazer a campanha do The Division 2. Então, tem diversos jogos que realmente você só consegue jogar se você for assinante da Plus. ou acessar os multiplayer desses jogos. E o que está dizendo aqui? Que vai estar liberado um final de semana gratuito para todo mundo poder testar o multiplayer dos seus jogos tão queridos. Então, vamos lá. Algumas informações adicionais aqui. Normalmente, essas informações são importantes. As inscrições vão do dia 11 ao dia 31 de maio. O evento termina no dia 7 de junho. A comunidade de jogadores Playstation pode receber recompensas ao contribuir e completar os objetivos da comunidade de cada semana. Beleza, todos devem ser maiores de 18 anos. Nenhuma compra necessária. Inválido onde proibido. Ok. Que não é o nosso caso no Brasil, graças a Deus. Participantes que são usuários do Playstation 5 poderão baixar os termos dinâmicos para Playstation 4. Então, está aqui, galera. Informações bem, bem legais para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Fico por aqui. Um forte abraço. E a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Fui.